Já pra dar uma descansadinha já, né? Então a gente vai iniciar cada um minuto hoje de próximo exercício bastante concentração, duas estratégias aqui ou faz mais rápido possível pra você estar mais formado ou custa um minuto todo pra trabalhar pra você ir lá e vai mais, aí vai depender de vocês Todo mundo inicia com um round caso não consiga fazer o que você está no vídeo de dentro desse um minuto de palha você perde esse round, entendeu? Então se eu não falei nenhum palco, quando eu for não tava me dando um palco lá na lá, na lá, na lá, na lá, na lá, na lá, na lá se eu não falei nenhum, se eu falei oito, se eu falei rápido Jânia, você é depurado Galera, o 1, 2, 10 pode ser um quadro internado quando eu fazer oito do lado ou o outro você que a galera fazia tudo bem do seu Jânia, vamos nessa, né? É, um pequeno minutinho pra gente trabalhar Bora lá Vem, dois, 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 quatro, 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 Tanto. Tanto. Tanto proclisa. Tanto proclisa. Boa, né? Repara o tempo em 10. Agora, a trans é de. Quando trocar, vai virar um outro lado. Pelo segundo. Repara, repara. Tanto proclisa. Postura bonitinho. Forte e rápido pra minha atação lá. Três. Dois. Vamos. Galera de casa, galera de beijo. Vestulamos. Ô, pelo menos. Vestulamos. Vestulamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?